Outros lugares fora do Brasil hoje aqui, mano, sempre tem um gringo perdido na plateia aqui. Aí, da onde você é, moça? Osasco! Temos um lugar realmente perigoso. Viu, Angola? Cuidado. Se for pra lá, mano, é risco de morte, viu, França? Ali, mano, nossa senhora. Temos algumas coisas pra conversar essa noite, né, velho? A primeira coisa que eu queria dizer é que, cara, tá muito estranho tudo, né? Meu Deus do céu, esse governo nosso, ele tá um pouco esquisito às vezes, né? Ele parece que vai ser muito esquisito e uma hora volta atrás, né? Esse ministro da educação, que nóia esse cara. Do nada, né? Ele falou, não, agora as crianças vão ter que cantar o hino e vai filmar e tem que falar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Aí, falaram o quê? Ele falou, não, não, esquece o slogan. Falaram o que que é, mano? Não, peraí, só se os pais autorizarem. Falaram o quê? Ele falou, não, nem precisa, só quem tiver afim mesmo. Se não quiser, fica susto, ó. Parece eu, com a minha esposa. Viro pra minha esposa e falo, vou sair sexta noite com os meus amigos. Ela falou, o quê? Falou, não, tava pensando em dar uma saída aí, qualquer hora. Ela falou, o quê? Falou, não, então, só pra abastecer o carro, a gente precisa ver sua mãe. Eu desisto na hora, né, velho? Você tá maluco, né? Dá medo, né, da pressão popular. A gente tem que ter medo, né? Você sabe que agora tá tendo uma pressão popular com o bagulho do Fábio Assunção, né? E eu queria dizer um negócio. A primeira coisa é que eu, normalmente, já tenho um troço com fazer piada com ele. Mas não é por dó de dependência, que só eu não tenho, velho. Desculpa. É porque seria hipocrisia da minha parte. Essa é a verdade. Quando eu era solteiro, cara, eu era muito louco. Hoje eu sou casado e sou pai, mas eu, puta, não era flor que se cheira. Era o contrário. Eu era doidão mesmo. Eu encontrava o Fábio Assunção real numa asbalada. E ele falava, Rabin, calma. Vai dormir, cara. O mundo não acaba essa noite. É muito legal que eu posso fazer essa piada de boa. E ele não vai me processar porque ele não lembra se é verdade. Nem eu. Talvez a gente seja amigo, velho. Eu só acho que, mano, eu concordo nesse ponto. Tem uma hora que passou um pouco da piada porque, porra, vídeo do cara começou a aparecer todo dia um vídeo dele fazendo merda, né, mano. Até os caras dos memes reclamaram. Falaram, vai mais devagar, Assunção. A gente não consegue acompanhar a piada. E aí rolou essa campanha e eu concordo, velho. Acho que não tem graça a máscara de carnaval do Fábio Assunção. Tem que ter do Casagrande também. Diversidade, porra. Do Loreto. Queria que usasse máscara de quem no carnaval? Os caras cantando. Hoje eu vou beber. Hoje vai ser um desbunde. Hoje eu vou virar. O Antônio Fagundi. Os caras saem pra dirigir caminhão na estrada. Para, velho. Não é legal. Você sabe que outra coisa que não é legal pra mim, velho, eu já falei isso aqui, é o carnaval casado, né. Puta que merda que é. Meu Deus do céu. Eu tenho uma raiva. Eu já vejo na TV e me dá um nervoso. Eu começo a ver a galera na TV, aquelas repórteres. Vamos agora para Salvador. Eu penso, eu não vou, você vai. Eu tô aqui em casa. Aí a gente começa a ver os bloquinhos. e a minha esposa fala, nossa, que bom que a gente tá aqui. Eu falo, é, que bom. Aí aparecem umas minas, que é a repórter de entrevista. Minha mina, nossa, olha essa mulher aí, hein. Isso aí não se dá valor. Vestida que nem uma vagabunda. Eu falo, é, é verdade. Nossa, essa mina aí tá prontinha pra dar. Eu falo, é, tá mesmo. A mulher assim não se dá o respeito, não. Ela daria pra qualquer um. Eu falo, você acha? Será que pra quem tá casado também? Dá um puta desespero, né, mano? Você é louco, mano. Aí eu fiz essa piada e as pessoas são cheias de mimimi, né. Na semana passada, no ano passado que eu postei esse vídeo, a galera, é, você fica reclamando. Por que que você não leva a sua esposa nos bloquinhos? Eu falo, é, você tá louco? Uma coisa que levar, mano, um conversível pra Osasco. Não tem porquê. É meio perigoso, falemos. Tá vendo? Vocês acham que eu sou machista? Fiz uma piada, comparei minha esposa a um conversível. Como se fosse legal pra caralho. Sacaragem, minha esposa não tem nada a ver com conversível. Conversível deixa a gente tomar um ar, né? Outra coisa, falando nisso, mano, eu não entendo, eu acho um preconceito com a ala das baianas, viu? Por que que a ala das baianas só tem véia zoada? É pra desmerecer o carnaval de Salvador. Dá a impressão que só tem idoso em Salvador no carnaval. Por isso que o tru elétrico anda devagar. Os véio acompanhavam. A única escola de samba que eu não desfilaria é a X9 Paulistana, mano. Imagina que merda. Você chega lá, os caras ligam pra sua esposa. Ó, o Rabin tá aqui. Você vai lá, você encontra o Bebiano e o Palocci. Ele me abraça. Ah, que merda, hein, mano? E você sabe o que me aconteceu? Uma vez, olha como a gente é. Quando a gente é solteiro, a gente cai numas, né, mano? Um amigo meu me ligou e falou, porra, vamos desfilar, parece uma oportunidade. E eu lembro que eu não era conhecido ainda. Acho que foi uns dois meses atrás que ele me chamou. E aí, não, fazia uns anos assim. E eu pensei, né, eu falei, porra, vou desfilar, velho. Vai ser da hora, imagina. Vou dar uma sambadona ali. Vou me filmar. Vou falar, cara, vou chamar esse maluco pra um filme que ele samba bem. Mano, eu fui num bloco com 20 mil pessoas. Todo mundo vestido igual. Com uma fantasia gigante, escrota. E um ferro vai pinicando você. Eu falei, mano, esse é carnaval, é a paixão de Cristo que eu vim. É um puta de um lixo. Lixo, velho. Aí eu cheguei lá, tinha uma mina gritando. Porque pra mim era uma brincadeira, mas pra escola de samba é sério isso. Eles acham que é sério. A mina veio, aqui é a águia de ouro. Só desfila aqui quem tem amor. Eu pensando, mano, por que que não me avisaram antes? Eu tô muito no lugar errado. E fica na concentração ali atrás, né, as escolas de samba vão desfilando, você vai esperando ali atrás. E aí passa uns ambulantes, né, vendendo um bombeirinho, catuaba. Mano, tinha um cara que ele tava no meu espírito, só que ele tava aceleradão. Ele tava muito louco. Você não tá ligado, ele tava muito embriagado. E ele chavecava todas as mulheres da escola. Passava as passistas. É gostosa. E eu pensando, mano, esse cara não vai cruzar a avenida nem a pau. E aí a mina viu o bêbado, foi dar um esporro nele. Ele falou, você tem que ter amor. Ele falou, vamos fazer. Delícia da pôr. Mano, puta de um alcoólatra, velho. É uma bosta. É muito zoado, cara. Eu lembro aquela fantasia ridícula. E olha o que você tinha que fazer, cara, juro. Milhares de pessoas. E o passo era isso aqui. Aí você vinha de um lado e depois você ia pro outro. Mano, o cara acha que eu sou chacrinha. Tinha que fazer isso. Eu falo, mano, quão incapaz os caras me viram e falaram, não, peraí. E aí você vai pro carro alegórico, você vai sambar na frente, você com os retardados. Vai lá. Puta que pariu. Olha, nunca mais na minha vida. Pelo amor de Deus.